Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro 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 que eu ainda não tenha todo o dinheiro. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me aceito. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o dinheiro que eu quero, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meus dinheiros ainda não cresçam muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não conheçoes que eles vão crescer, eu me aceito profunda e muito. Mesmo que você tenha esquecido profunda e principalmente, eu me aceito profunda e que eu te sei que eu tenho que eu esquecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto